Diniz, você surtou? Tirar um zagueiro e colocar um centroavante com 15 minutos de jogo, Diniz. A gente tomou um gol de bola parada. O Ricardo Graça, naquele momento, o jogo não tinha muita função no campo. Então, assim, eu recuei. É uma coisa que eu já tinha conversado no intervalo. Acabei recuando um pouco o Bruno Gomes, para ter mais saída ali do lado direito. E a entrada do Amorim foi, de fato, para a gente ter um jogador a mais na área, para a gente conseguir a vitória. Depois que acontece, a gente finalizou 22 vezes no jogo. O goleiro do Sampaio foi o melhor em campo. Então, a gente não dá para ficar fazendo uma análise do resultado do jogo. Tem que fazer uma análise do que aconteceu no jogo. A gente teve 10 escanteiras, tiveram 3. Eles foram mais eficientes que a gente. Mas eu não acho de maneira alguma que a mexida foi uma mexida equivocada. Mas, pelo contrário, a gente aumentou a nossa chance de ganhar.